Cabo Frio, cara, isso é um defeito da... Não da cidade, mas da administração da cidade. Igual hoje, a cidade de Cabo Frio não gera emprego, não fomenta o turismo, entendeu? Fica no cangote do empresário. Hoje os empresários estão saindo de Cabo Frio e não para São Pedro. Porque em São Pedro tem isenção de imposto, tem não sei o quê, o prefeito facilita as coisas, e em Cabo Frio dificulta. Para Cabo Frio, na época aí de... A estrutura de Cabo Frio realmente com... Entendeu? A peleira é melhor. É muito maior. É maior, mas hoje Cabo Frio, até 2010, 2012, Cabo Frio era a referência da região dos lagos. Hoje é o patinho feio. O pessoal está saindo de Cabo Frio para vir para São Pedro, para ir para Igua, para Araruama, Saquarema, que está crescendo muito, Saquarema. E Cabo Frio está ficando para trás. Uma administração pior que a outra, todo mundo empurrando com a barriga, a coisa não anda, não se projeta. E era uma cidade, como você bem falou, sempre foi conhecida pelo turismo. A cidade mais limpa do Brasil, hoje em dia é a mais suja. É, ali no Jardim Esperança não está tão limpo assim. Estive lá esses dias, pude ver com meus próprios... O Jardim Esperança, irmão, você tem que ver como é que qualquer lugar... Esses dias eu fui no centro de Cabo Frio, atrás do McDonald's. Aham. McDonald's ali na Avenida Assunção, na pista principal ali. na rua de trás do McDonald's. Eu fui no escritório ali do partido lá. Tinha uma montanha de lixo desse tamanho no meio da rua. Ah, ali é um hospital, né? É, tem hospital. Tem um hospital, tem tudo ali, ali mesmo. Do lado é a Clean Air. Caraca. Uma montanha de lixo ali de um metro e meio, no mínimo de altura. Eu falei, gente, como é que eu reclamo? Do Guarani. Como é que eu reclamo do Jardim Esperança? Se o centrão está assim, né? Se o centro está assim, irmão. Eu costumo falar isso. Eu falo assim, ó. Se você vê que o prefeito está revitalizando e restaurando o bairro X, aí você pede pelo bairro Y e aguarda aquele progresso chegar aqui. Você tem que dar um tempo da pessoa. Porque não dá para fazer tudo junto. Mas quando você olha e você vê que não tem progresso em lugar nenhum... Tem alguma coisa errada. Não dá para você esperar nada desse governo.